Compreendo 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 Conhecer 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 Triste 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 Pescoço 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 Virar 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 Viver 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 Início 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 Feliz Comprar 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 Compreendo Compreendo Conhecer Conhecer Triste Triste Pescoço Pescoço Virar Virar Transportar Transportar Viver Viver Início Início Feliz Feliz Comprar Comprar Tigre 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 Camisa 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 Pão 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 Mover 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 Que loroso, que loroso, que loroso, pato, 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 pergunte-se. 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 Volta. 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 Chão. 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 Difícil. 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 Tigre. Tigre. Camisa. Camisa. Pão. Pão. Mover. Mover. Que loroso. Que loroso. Pato. Pato. Pergunte-se. Pergunte-se. Volta. Volta. Chão. Chão. Difícil. Difícil. Sozinho. 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 Interruptor. Interruptor. Interruptor Interruptor Saltar 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 Visita 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 Desculpa 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 Velozes 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 Filha 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 Dizer 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 Rápido Rápido Rapido 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 País Sozinho Sozinho Interruptor Interruptor Saltar Saltar Visita Desculpa Desculpa Velozes Velozes Filha Filha Dizer Dizer Rápido Rápido País País Carne 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 Ambos 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 Urso Urso Filho 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 Bolsa 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 Lápis 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 Fritar 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 Pobbed 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 Filho Bolsa Bolsa Lápis Lápis Fritar Fritar Quente Quente Pobre Pobre Nadar Nadar Jovem 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 Obrigado 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 Caderno 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 Contagem 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 Rocha 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 Porta 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 Bonita 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 Jovem 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 Joelho Gritares 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 Mandares Mandares Mandar Mandar Jovem Jovem Obrigado Obrigado Caderno Caderno Contagem Contagem Rocha Rocha Porta Porta Bonita Bonita Joelho Joelho Gritares Gritares Mandar Mandar Ótimo 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 Certo 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 Pequeno 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 Pe 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 Rir Dedo do pé Relógio 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 Rico 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 Ótimo Passar Passar Certo Certo Pequeno Pequeno Pé Pé Caminhar Caminhar Rir Rir Dedo do pé Dedo do pé Relógio Relógio Rico 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 Ver 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 Amarelo 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 Fácil 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 Enel 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 Teão 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 Olvum 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 Fútbol 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 Goané 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 Cozinhar 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 Barato 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 Ver Ver Amarelo Amarelo Fácil Fácil Anel Anel Leão Leão Ovo Ovo Futebol Futebol Goané 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 Cozinhar 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 Barato 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 Muito 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 Lugal 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 Conforme Conform 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 Etrás 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 Medicum 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 Mujeres 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 Morrer Sobrinho 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Estude 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 Quando Quando Muito Muito Legal Legal Com Morrer Sobrinho Sobrinho Para trás Para trás Estude Estude Quando Quando Olho 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 Seco 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco falar seguro 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 tênis 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 senhorita 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 sorriso 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 o tono chantar 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 olho 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 seco seco carne de porco carne de porco falar 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 seguro 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 tênis 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 senhorita 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 sorriso sorriso o tono o tono o tono o tono jantar 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 apreciar 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 assar 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 cadeira 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 Linzo 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 Mesa 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 Pergar 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 Giz 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 Vejo 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 Forte 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 Pensar 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 Apreciar Apreciar Assar 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 Cadeira Cadeira Lindo 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 Mesa 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 Pergar 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 Gis. Gis. Vejo. Vejo. Forte. Forte. Pensar. Pensar. Cheio. 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 Sentar. 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 Faca. 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 Fas. 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 Voe. 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 Boa. Solgave. 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 Boca. 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 Rato. 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 Socorro. 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 Convite. 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 Cheio. Cheio. Sentar. Sentar. Faca. 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 Faço. Boa. Boa. Solgave. Solgave. Boca. Boca. Rato. Rato. Socorro. Socorro. Convite. Convite. Corre. 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 Apagador. 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 Quer. 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 Mão. 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 Aprender. 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 A luna. A luna. A luna. A luna. Choro. 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 Choro Negaço 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 Dirigir 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 Chegar 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 Corre Corre Apagador Apagador Quer Quer Mão Mão Aprender Aprender Aluna Aluna Choro Choro Negaço 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 Dirigir Dirigir Chegar Chegar Pintura 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 Costeleta 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 Baixa 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 Com licença Com licença Com licença Venha 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 Conhecer 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 Lento 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 Mãe 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Trabalho 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 Pintura Pintura Costeleta Costeleta Baixa Baixa Com licença Com licença Com licença Venha Venha Conhecer Conhecer Lento 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 Mãe 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 Eu vou Eu vou Trabalho Trabalho Por 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 Vender Vender Empurrar 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 Vermelho 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 Longo 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 Placa 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 Aguarde 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 Amiga 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 Veste 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 Sobrinha 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 Por Por Vender 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 Empurrar 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 Vermelho Vermelho Longo 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 Placa 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 Aguarde Aguarde Amiga 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 Veste 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 Sobrinha 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Sala de aula 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 Bebida 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 Esperança 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 Enfermeira 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 Através 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 Ventoso 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 Fino 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 Encontrar 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 Leva 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 Concedo Concedo Sala de aula Sala de aula Bebida Bebida Esperança Esperança Enfermeira Enfermeira Através 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 Ventoso Ventoso Fino 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 Encontrar 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 Leva Leva Darf 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 Doente 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 bravo 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 frango 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 manter 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 castanho 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 pegue 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 conversa 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 somente 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 Tia 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 Garfo Garfo Doente Doente Bravo Bravo Frango Frango Manter Manter Castanho Castanho Pegue Pegue Conversa Conversa Somente Somente Tia Tia Toca 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 Viens 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 Dentes Dentes Por aí Por aí Por aí Por aí Pai 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 Out 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 Faz 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 Eufante 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 Agua 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 Batata 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 Abril Abril Abrir. Abrir. Tocar. Tocar. Dente. Dente. Por aí. Pai. Pai. Alto. Alto. Faz. Faz. Elefante. Elefante. Água. Água. Batata. Batata. Abrir. Abrir. Zaca. 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 Bode. 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 Clima. 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 Desenhar. 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 Cachorro. 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 Estômago. 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 Exposição. 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 Exposição Corpo 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 Ponto 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 Escrever 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 Vaca Vaca Bode Bode Clima Clima Desenhar Desenhar Cachorro Cachorro Estômago 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 Exposição Exposição Corpo 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 Ponto Ponto Escrever Escrever Sentindo-me 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 Mau 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 Pulgar 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 Braço 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 Ensinar 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 Culcar 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 Verde 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 Em 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 Usar 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 Sentindo-me 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 Mau Mau Pulgar Pulgar Braço Braço Ensinar Ensinar Colocar Colocar Verde Verde Fique Fique Em Em Usar Usar Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Cinzento 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 Comer 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 Experimentar 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 Sujo 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 Dormir 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 Vegetal 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 Policial 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 Precisar 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 Avô 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Cinzento Cinzento Comer 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 Dormir Dormir Vegetal Vegetal Policial Policial Precisar Avô Avô Mate 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 Grosso 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 Família Julaibol 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 Contar 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 Gato 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 Agora 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 Ferver 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 esperar 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 velho 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 mate mate grosso grosso família família vulaibol vulaibol contar contar gato gato agora agora ferver ferver esperar esperar velho velho mosca 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 evo 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 odio 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 sanduí 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 Ficar de pé. Amarbo. 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 Dar. 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 Flor. 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 Elogio. 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 Mosca. Mosca. Avô. Avô. Ódio. Ódio. Arroz. Arroz. Sanduíche. Sanduíche. Ficar de pé. Ficar de pé. Amarbo. 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 Dar. Dar. Flor. Flor. Elogio. Elogio. Fora. 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 Talvez. 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 Cantares. 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 Açúcar. 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 Vai. 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 Trabalhos. 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 Gostar. 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 Termina. 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 Toc. 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 Ombro. 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 Fora. Fora. Talvez. 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 Cantares. Cantares. Açúcar. Açúcar. Vai Vai Trabalhos Trabalhos Gostar Gostar Terminar Terminar Toque Toque Ombro Ombro Vésibol 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 Cavalo 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 Doce 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 Urelha 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 Peito 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 Chapéu 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 Comida 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 Dentista Dentista Molhado 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 Tesouras 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 Vésibol Vésibol Cavalo Cavalo Doce Doce Uralha Uralha Peito Peito Chapéu Chapéu Comida 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 Dentista 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 Molhado Molhado Tesouras 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 Azul 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 Onze 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 Responda 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 Tio 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 Azidar 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 Asidares Enviar 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 Perna 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 Sonho 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 Serpente 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 Nublado 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 Azul 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 Onze Onze Responda Responda Tio 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 Azidar Azidar Enviar Enviar Perna 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 Sonho 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 Serpente 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 Nublado Nublado Escova 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 Cozinha 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 Começar 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 Conjunto 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 Cão 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 Novamente 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 Pez 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 Cotovelo Cotevelo 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 Cola 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 A A A A A A Escova Escova Cozinha 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 Começar Começar Conjunto 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 Cozada Cozada Cotovelo Cotovelo Cola Cola A A Dedo 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 Lição 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 Crescer 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 De volta De volta De volta De volta Cortar 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 Coelho 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 Caro 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 Cor 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 Tears 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 Dedo 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 Volta Cortar Cortar Coelho Coelho Caro Caro Cor Ter Ter Baixo Baixo Preto 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 Pimenta 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 Presente 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 Vades 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 Chuteiras 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 Bicicleta 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 Ler 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 Osso 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 Gumbairo 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 Perto 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 Preto 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 Pimenta Pimenta Presente Presente Vados Chuteiras 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 Bicicleta Bicicleta Ler Ler Osso 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 Gumbairo 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 Perto 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 Livro 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 Almoço 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 Cedo 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 Gravata 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 Frio 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 Fraco 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 Preencher 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 Descansar 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 Golpe 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 Calça 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 Livro Livro Almoço Almoço Cedo Cedo Gravata 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 Frio 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 Descansar. Golpe. Golpe. Calça. Calça. Dança. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Pausa. 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 Levar. 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 Amor. 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 Leite. 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 Preocupação. 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 Doces 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 Nariz 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 Escolher 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 Dança Dança Depois D Depois D Pausa Pausa Lavar Lavar Amor Amor Leite Leite Preocupação Preocupação Doces Doces Nariz 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 Escolher Escolher Rompas 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 Verifica 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 Joqueta Joquita 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 Sentir 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 Puxar Mudança 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 Ausente 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 Puxar 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 Pugás Rompas Rompas Verifica Verifica Joqueta Joqueta Porco Porco Sentir Sentir Formiga Formiga Puxar 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 Mudança Mudança Ausente Ausente Puxa Puxar 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 Cud Feio 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 saia 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 veja 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 professor 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado gileia 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 arregua 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 grande 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 par 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 ceg 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 feio feio saia 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 veja 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 professor professor pedido 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 certo é sers Geleia Régua Grande Grande Paz Paz Cega Cega